Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, do Yo-Kai. O vídeo de hoje é uma ficção em debate, um FD, de anime da temporada, mas não é bem anime da temporada, porque eu não tenho a mínima ideia como é que eu categorize se fosse anime. E é um anime que, se eu não me engano, lança um episódio por mês. Igual o Katanagakari, que foi assim, só que o Katanagakari tinha 40 minutos por episódio, esse aqui só tem 25. Então, mas aparentemente é um por mês, de acordo com o chart do live chart que eu vejo lá na internet da vida. O anime em questão é um anime fofinho, extremamente interessante, chamado Maiko-san Chi no Makanai-san. Também chamado em inglês como Kyo in Kyoto, from the Maiko House, na casa das Maikos. Esse anime aqui é um anime metade culinária, metade, digamos, entre aspas, enciclopédia. Mas mais do que enciclopédia, ele é ambientação. É um anime de ambientação. É tipo aqueles animes de profissão que tem no Japão. Animes de profissão ou mangá de profissão. Tipo, você tem um anime que fala sobre futebol, ou um anime que fala sobre artista de mangá, ou um anime que fala sobre, não sei, um cara que é radialista, que nem teve em umas temporadas anteriores. Animes de profissão. No caso, a profissão da vez são as Maikos. As Maikos é mais complicado do que simplesmente uma profissão, né? Não uma coisa simplesmente simples, assim. De acordo com o que eu vejo aqui, tem três modos de você definir uma Maiko. Maiko é como se fosse a adolescente se instrumentalizando, se profissionalizando para se tornar uma geisha. Geisha é, digamos, uma Maiko já adulta, já profissional, já com carteira, com contrato assinado, com diploma na mão. Geiko também é uma Maiko, só que Geiko... não. Geiko, na verdade, é uma geisha também. Só que Geiko é a nomeação de geisha, se não me engano, de Kyoto. E a nomeação de geisha mesmo, a palavra geisha, se refere às Maikos, ou às mulheres que têm essa parte cultural de Tóquio. Então, tem Tóquio e Kyoto, essa tradição, principalmente. E aqui vamos, por exemplo, passar para vocês um pouco na base do Google mesmo, para ficar mais fácil para vocês entenderem do que estou falando. Isso aqui, ó. Essas aqui são as características de uma geisha. Tanto no sentido de vestuário, quanto no sentido de aparência em geral, de acessórios, de ornamentos. E o anime que eu estou debatendo em questão é... Não, aqui. Maikosan. É esse aqui. Esse anime aqui. E fala a história de uma menina, de duas meninas no caso, que é a Suchan, que é essa aqui. Aqui é uma aprendiz de Maiko. Que é uma mareca, na verdade, que é um aprendiz de geisha. E a outra é a Kyo. A Kyo era uma aprendiz de geisha também. Ela não deu conta. Ela é, tipo, muito ruim. E ela não continuou aprendizado. Só que ela virou a cozinheira da casa das geishas. Geishas é um tipo de negócio muito complicado. Porque é como se você tivesse uma instituição. Como se fosse uma espécie de empreendedorismo. Mais ou menos isso. Onde você tem pessoas especializadas em entretenimento. É entretenimento. Não tem nada a ver com prostituição. É simples entretenimento. Uma geisha é uma artista. Uma casa de geishas é uma casa de artistas. As geishas, elas trabalham para grandes empresários. Para políticos. Para pessoas da alta sociedade. Ou da média sociedade. Como pessoas que entretêm festas. Que entretêm eventos. Que fazem companhia. E que são artistas. Elas tocam vários instrumentos. Principalmente a Chuk Shami Sen. Ou outros instrumentos. Elas tem habilidades de dança. Habilidades de teatrais. Habilidades de recitação de poesia. De declamação. Então elas são artistas. Plenas. É literalmente um curso de faculdade. Ser uma marca. Como se tivesse um diploma de faculdade. De especialização na profissão de maico. É como se fosse um médico. É como se fosse um engenheiro. Literalmente. Panorama é esse. E no caso a Su Chan. Ela virou uma... Ela quer virar uma geisha. Então ela é uma maico no momento. E essa aqui é a Su Chan sem maquiagem. Normalzinha. Digamos a paisana. E é muito interessante o anime transmitindo o que é essa cultura. O processo de, digamos, estudo. De aprendizado. De maturação. Para você se tornar a sua profissão. Isso paralelo à melhor amiga dela. Que é a... Kyo-chan. A Kyo-chan sendo a maico. Que não virou maico. Mas a melhor amiga. Que é a cozinheira da casa das maicos. E faz o alimento para as maicos. Todas as maicos menores, né? Que ainda não são geixas. São irmãs. A geixa-chefe da casa é a alkaçã. Que é a mãe. É como se fosse uma família. Mas eles vivem como se fossem família. Só que logicamente não de sangue, né? E é uma casa estritamente feminina. Só tem geixas. Maicos. No caso, se não for geixa. Se for de outro... De outro estado, né? De outro... De província. É geico. Em vez de ser geixa. É geico. A vida delas é exatamente serem isso. Essa é a profissão delas. Elas não andam a paisana. Elas são 100%. 7 dias por semana. 24 horas por dia. Geixas. Se eu não me engano. É isso. Elas se apresentam publicamente como geixas. Elas quase não tiram a personalidade de geixa. Elas agem como geixas. Elas são geixas. É muito bizarro. Assim, é como se você instrumentalizasse... A sua vida e o seu futuro inteiro. Pra ser aquilo. É um pouco estranho. Eu sei. Mas no Japão tem disso. E... Tipo... O anime é muito interessante. Primeiro porque a delicadeza narrativa. Logicamente ele não é crítico. Ele não é analítico. Ele é um anime que visa... Apresentar o universo. Apresentar suavemente. De maneira positiva. As características da vida das geikos. Da vida das maikos. E das geixas. Ou geikos. Um desses três nomes. E a profissão. O começo de carreira. O meio de carreira. E a carreira. De uma... Literalmente. De uma geixa. Ou de uma aprendiz de geixa. Que é no caso. É a Su Chang. Que ela muda de nome. Ganha o nome profissional. Que é o nome de geixa dela. Ela aprende o penteado. O penteado ele é feito uma vez por semana. E você não pode tirar o penteado. E a cada semana você desmancha. Lava o cabelo. E faz o penteado de novo. Então é um penteado que tem um ritual. Ritual de vida. A vestimenta delas pesam. Se eu não me engano. Pelo menos na hora que elas vão fazer. A apresentação oficial. 20 quilos. 20 quilos de roupa. É kimono. Sobre kimono. Sobre kimono. Sobre kimono. Aí tem os ornamentos. Que tem esses pentes ornamentados. Tem a maquiagem. Característica. Que é pintar o rosto de branco. Batom vermelho. Destacar se são brancelhas. É literalmente incrível. É literalmente incrível. O anime é muito bom. Ele é dividido em três arcos. Tem um arco. Que é tipo três. Três pequenas histórias. Dentro de um episódio só. Tem uma história com uma temática. Daí tem uma outra história. Com uma outra temática. E tem uma terceira história. Com uma outra temática. Intercalando essas três histórias. Tem a parte culinária. Que é a parte onde eles apresentam. O prato que foi servido. Pela. Eu esqueci o nome dela de novo. Pela Kyo. Que ela fez um prato. E eles dão uma apresentada. Mais brincando assim. Não é muito. Tipo receita. Profissional nem nada. Como a maioria dos animes de culinária não é. Mas ele vai lá e apresenta pra você. A receita do dia. O prato do dia. O alimento do dia. Feito pela Kyo. E apresenta o processo de maturação da Su Chang. Que é uma marca extremamente dedicada. Absurdamente dedicada. E com muito potencial. É uma gueixa tipo primorosa. Que vai se tornar uma grande gueixa no futuro. Aprendendo com as irmãs. E com a mãe. Com a responsável dona do local. Com a dona da casa das gueixas. Que é literalmente uma instituição empresarial. Que vive do trabalho de entretenimento. Assim. Assim. É uma coisa muito cultural. É centenário. Não sei quantos anos tem isso. É. Tem a confusão que fazem com a prostituição. No caso das gueixas. Que foi feito devido ao fato das prostitutas. Se fazerem cosplay de gueixas. Para conseguir clientes. Mas as gueixas não são garotas de programa. Não são acompanhantes de maneira alguma. Elas são artistas. Entendeu? Só que aí tinham essa. Numa época. Acho que antes da guerra. A época ali da. Do imperialismo japonês. Não sei qual a época do Japão. Tem os artigos que falam disso. Pesquisa na internet. Vocês não confundam gueixas com. Prostitutas. Ou com garotas de programa. A diferença é que. Elas. As garotas de programa. Faziam cosplay de gueixa. Para atrair cliente. Porque é uma espécie de fetiche. Mas as gueixas. Não fazem esse tipo de serviço. Elas são profissionais artistas. Artistas de fato. Aqui é uma maica. Provavelmente. Algumas também devem ser maicos. Né? Devem ser aprendizes. Já maquiadas. Já estão caracterizadas. Eu não sei se elas tiram isso. Para andar na rua. Eu não sei se elas tiram isso. E voltam a ficar na paisana. Ou se elas sempre marcam. Maicos. E depois gueixas. 24 horas por set. Eu acho que são. E aqui provavelmente é a mais velha da casa. A gueixa mais antiga. Então é uma tradição muito. Muito peculiar. Muito específica. E o anime trabalha isso. E eu adorei o anime. Porque é um anime muito bom. O anime é muito bom. Tudo bem. Você vai pegar a nota do MyAnimeList. E as pessoas. Um anime qualquer. Tirando a parte que ele é dividido em. Um episódio por mês. Que é interessante também. É um modo de você fazer um. Uma espécie de. Financiamento do anime. Quando você é o produtor. Faz uma produção mais estendida. Então a qualidade aumenta. E tem uma pegada mais distendida. De tempo. De orçamento. Então o trabalho é mais. Minucioso. E o anime é muito bonito. O anime ele é. Tranquilo. Logicamente ele não tem grandes. Luxo de animação. É um anime mais estático. Mas ele pega a tonalidade certa. O ritmo certo. E desenvolve o plot. Logicamente é um slice of life. É um anime bonitinho. Tipo um yashikei. Para você curtir o momento. Não tem nenhum conflito grandioso. É tudo fofinho. Mas ele apresenta. A profissão. De Michael. Ou profissão de Michael. Virando o geisha. Se transformando. Para se tornar uma geisha. Eu vi dois episódios. Só lançaram dois. Mas só vai lançar o terceiro. Acho que no fim do mês. Então não vi o terceiro. Mas eu gostei demais do anime. Realmente. Eu gosto de animes assim. Que são. Minuciosos. E apresentam um passo a passo. Ou. A verossimilhança da realidade. Tentando fazer você entender. Através do anime. Como se fosse uma enciclopédia. Como eu disse antes. Ou no caso um tutorial. Você entender o que é o contexto. O que é a vida. O que é a cultura. E no caso muito específico. Em particular. Das maikos. E das geishas. Ou. Geikos. Qual o nome secundário delas? Eu não lembro. Geikos. Geikos. É. Maikos. Geishas ou geikos. Geikos é de Kyoto. Mas é geishas de Tóquio. E maiko é a adolescente. Aprendiz. E os personagens são muito carismáticos. A Su-chan. E a Aiko-chan. A Kyo-chan. Kyo-chan. Errei o nome dela. A Sumire. No caso. Su-chan. Ela mudou de nome depois. Ela fica chamada Momo alguma coisa. Eu não lembro sobre o nome inteiro. Mas é Momo-chan. Tanto faz. Que é o nome de Marco dela. E essa é a ideia. É bom. É só esse review mesmo que eu quero fazer de cinema. Porque eu gosto. Eu gostei do anime. E tem ótimos animes essa temporada. Vou fazer outros reviews também. Falou pessoal. Até mais. E vejam esse anime. Tanto por ser um episódio por mês. Porque é interessante. E porque é tipo... É bom. É isso. Falou.